A posse dos candidatos eleitos em Nanuque foi realizada na noite deste domingo. Primeiro, os 13 vereadores foram empossados para o pleito 2017-2020. A solenidade foi conduzida pelo vereador mais velho, no caso, Solon Ferreira da Rocha Filho. Após assinarem o termo de posse, foi feita a eleição da mesa diretora. A chapa única composta pela presidente Rosilene Ramos Almeida, vice-presidente Valdemar Favoretti e secretário Marcelo Félix, foi eleita por unanimidade. Muito feliz e honrada por estar novamente à frente dos trabalhos da Câmara Municipal. Gostaria de agradecer os meus colegas que me elegeram. Gostaria de agradecer a comunidade também por me honrar novamente. E tenho certeza que nós vamos fazer um trabalho muito sério e com competência junto ao Executivo.